Muito bom dia, no meu último vídeo eu mostrei minha saga Terra Erestim. Foram 7 horas de viagem de ônibus de ida, mas 7 de volta. Para acompanhar a gente vai ter que tomar 3x1 do Piranga lá em Erestim e o Denil se arrumando o pênalti. Golaço do Lohan na gaveta do Daniel. A gente teve o Eric passando de moto do Avenida Heitor. Aliás, ele e o Moisés saíram ovacionados pela torcida. Gritaram o nome deles, só que não foi pela torcida da camisa que eles defendem. E hoje tem jogo aqui no Beira Rio, mas antes... Há 7 meses atrás, eu e o Lucas decidimos fazer algo além do nosso trabalho tradicional. Então a gente criou o Fala Secador. Nisso a gente tinha dúvidas sobre o formato, a gente começou com reacts, começamos com debates. Até que a gente chegou à conclusão de que o formato vlog é muito melhor. Porque a gente gosta de naquibancada, a gente gosta de acompanhar jogos. A gente foi forjado dentro de umaquibancada. Só que, obviamente, isso tem um custo. Tem custo de ingresso, tem custo de viagens, que a gente quer fazer. A gente não quer ver só a Inter, o Lucas não quer fazer só a Palmeiras, que é do lado da casa da gente. A gente quer fazer futebol em geral. Só que, obviamente, tem um custo. E a gente gosta muito de produzir esse conteúdo. A gente não quer parar. E para que isso aconteça, a gente precisa que o YouTube sugira os vídeos. A gente precisa que o YouTube leve o nosso conteúdo para mais pessoas. E para que isso aconteça, o algoritmo precisa compreender que as pessoas estão curtindo do conteúdo. Por exemplo, curtindo, comentando. Isso faz com que os vídeos cheguem para mais pessoas. Mais pessoas comentam, mais pessoas curtem e assim por diante. Então, a única coisa que a gente pede para vocês é, por favor, se vocês curtirem o conteúdo, deixem o like, comentem embaixo, porque vocês não têm ideia de quanto isso nos ajuda e quanto isso vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas. E isso acaba nos motivando a continuar fazendo, embora a gente ame demais fazer isso. E a gente precisa do apoio de vocês. É de graça. Não custa tempo. O like e comentários são muito rápidos. E nos ajuda de uma forma gigantesca que vocês não têm nem ideia. Ah, gurizada, mais um detalhe. Independentemente do horário que for o jogo. Por exemplo, hoje é o jogo do Inter às 9h30. Amanhã às 14h vai estar o vídeo no ar. Quinta de noite, amanhã às 19h tem Juventude Ipiranga lá em Caxias. Na sexta-feira às 14h o vídeo vai estar no ar também. Então, fiquem ligados, nos acompanhem, porque sempre é horário, o vídeo já vai estar disponível já. Agora vamos trabalhar, que tem audiência em muito prazo hoje ainda. Deu noite é o jogo. Vamos embora. Aí, pessoal. Vocês vão conhecer agora o melhor bar de Porto Alegre. O melhor boteco de Porto Alegre. Quem é do Mundeu já conhece. Mas quem não é, vamos ver agora. Aí, a cerveja mais gelada do bairro. Vai, chegou que é frio. Vai, chegou que é frio. Vai, chegou que é frio. Meu, ele pega a bola lá embaixo. Ele tenta armar tudo, meu. Ele é o cara que se apresenta. Tem o jogo inteiro, meu. É frio, cara. Que é cruzamento vagabundo, hein, Moisés? Jogo bom pra caralho. 24 minutos. Muita ciência de gol. Olha, o Tyson voando em campo. O Heitor aqui, a Avenida Heitor. Sensacional. A outra Avenida Moisés. Olha, impecável. Soraya, vai me... Tá bom ou não precisa melhorar nada? Tem que melhorar. É uma falta de respeito com a torcida, com o desempenho desse time hoje. Meu time, agora, com quase 30 do primeiro tempo, não produziu absolutamente nada. Nem uma agência de gol, nem um lance de perigo. Nada. É uma vergonha. Ô, Pérez, tá bom o jogo? É legal o jogo ou não? Cara, a minha agenda também é ocupada. Tem um match aí no Tinder ou não? É legal, o precinho aqui do Bar do Beira-Rio. Smash 20, pastel 15, pastel da fita 15, frio 8, água 6, suco 9. Você vê assim, Alfa, deve ser muito bom, 9. Se tem energético, 13. Se tiver um match, eu vou refletir, por favor. Isso deve. Carna ou queijo? Carna ou queijo? Carna. Intervalo de jogo, coisa linda, 0x0. Pressão no novo hambúrguer, a gente já não bosta nenhuma. Mas aqui no intervalo a gente relaxa, então a gente paga aqui, ó. R$20,00 no hambúrguer desse tamanhão aqui, ó. E a Coca-Cola, a 8. V$0,00... R$t,00... V$0,00... F$0 a Q$%& Ná! Não vamos nem chegar nas cemias Somos quinto nesse momento de plágio 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 Caralho Caralho Gurizada Acabei de chegar em casa Acabei de chegar do Beira-Rio Agora são meia-noite e vinte E a gente Mais um jogo lamentável A gente está cada vez mais Se afundando no fundo do poço E eu não vejo nem uma saída Mesmo com essas contratações que estão chegando A gente está trazendo volante Que a gente não precisa de tanto volante assim Se fossem jogadores diferenciados Que fossem fazer a diferença ali nesse meio de campo Mas não são É o Gabriel É o Bruno Gomes É o Lisieiro Hoje o nosso técnico conversou com o Lisieiro E o Dourado No jogo contra o Avonburgo Dois volantes Dois cinco praticamente Pra quê? Cara, a gente tem o Heitor Que é totalmente deficitário no lateral direito O Moisés é sofrível também É muita vontade Mas muito pouca qualidade A gente não tem como falar do empenho dele Isso tem empenho Tem muita vontade Tem sangue Mas qualidade Peca Peca A gente tem Dois retoravantes Que tem um metro e noventa A gente não tem um lateral Que saiba cruzar antigamente Na década de noventa O primeiro requisito Pra se contratar um lateral Era o cruzamento Hoje em dia Não é essa avaliação Que o setor de avaliação De jogadores fazem Não É desempenho físico É cartão É histórico fora de campo Cara, a gente precisa de jogadores de lateral Que saiba cruzar É isso que a gente precisa Com jogadores com qualidade Claro que Fazendo parte do contexto Com o contexto A extra-campa é importante O número de lesões é importante É óbvio Que no 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 abstrato Isso é importante Mas a gente precisa de jogadores com qualidade Sabe cruzar Sabe passar Sabe fazer um giro Sabe chutar É o básico do futebol E eu acho que a gente Não Não está Se atentando Num Ponto importante Que é Um clube de futebol Com qualidade Com perfil Vencedor Um perfil Que pelo menos Queira vencer É o primeiro Passo Hoje foi mais um jogo Muito fraco A gente criou muito pouco A gente achou um gol Com o Tyson Um golaço Do Tyson Mas o único A única chance De gol do Inter No segundo tempo E na primeira Acho que no primeiro tempo Também A gente praticamente Não criou nada No primeiro tempo O estado de vazio Obviamente A gente veio de uma derrota Contra o Iberenga Lá em Alexia Em 3x1 Inclusive A gente estava lá Vou deixar o vídeo Aqui no caio Deixa o vídeo Aqui embaixo Também na descrição A gente já tinha vindo Do empate Contra o São Luís Lá em Juí Com o time reserva Mas hoje Eu vou continuar Hoje não tem desculpa Tinha um titular Contra o Vão Guro No Belo Rio Então a paciência Está acabando Daqui a pouco Já tem a Copa do Brasil Já tem a Sul-Americana Já começam competições Mais fortes Eu sei que no gauchão Não tem muito Muito critério Para avaliar Mas se a gente Falar um gauchão A gente precisa abrir O olho sim Nessas competições Mais fortes Em abril, maio O Brasil já começa E a gente viu Como é difícil Buscar Sair de uma situação Difícil Com um começo Desastroso A gente já viu Isso em 2016 Com o próprio Inter E a gente teve Agora esse ano recente O nosso irmão Que entrou Aí na segunda rodada Na zona de rebaixamento E não conseguiu sair mais Mesmo tendo Ali nas últimas rodadas Algumas vitórias Empate Mas não foi suficiente Para escapar E esse ano Eu tenho muito medo Que aconteça isso Com o nosso Colorado Cruzado da manhã Hoje é quarta-feira Dia de jogo do Inter Amanhã é quinta-feira Às 14h É para o ar Esse vídeo Você não está vendo Na hora que Que eu publicar Obviamente De noite Eu vou estar Lá no Jacone Fazendo o Juventude Piranga Às 14h de amanhã Sexta-feira Vai estar no ar o vlog Do jogo de Caxias E no sábado Eu vou estar no Centenário Fazendo o Inter Porque o Caxias Vão ver Vão ver Vão me recomendar Vão curtir Vão comentar E assim Vira uma bola de neve A gente vai conseguindo Alcançar Outros públicos E a gente vai conhecer O nosso canal Que é o nosso objetivo E a gente quer continuar Produzindo esse conteúdo A gente quer dar mais atenção Também para o interior do estado Que precisa disso Por isso que eu vou estar lá Eu fiz Zequinha e Guarani De Bajé Aqui na estreia do Galchão Em Porto Alegre Amanhã eu vou estar lá Fazendo o Juventude Em Ipiranga E quero continuar fazendo Galchão Porque é demais O Lucas também Vai estar lá em São Paulo O Lucas vai fazer Guarani e Ponte No domingo Tem outros jogos Ele quer fazer também O clássico Guarani Ponte Preta Em Campinas E assim A gente vai Espera A gente espera Contar com o apoio de vocês Se tu assistiu até agora Esse vídeo Muito obrigado A gente conta com o apoio de vocês E Até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma